Muito bem, estamos de volta. Dead Island 2. Comecei aqui com a Dani. Dani, badass total. Danos fortes causam dano crítico e tal. Gostei muito do estilo de jogo. E acabei de ver que já estou no progresso 12%. Parece que o jogo não é muito comprido não, mas está sendo bem divertido. E eu vou querer jogar com todos os personagens, então. Acho que eu não tenho reclamação a respeito disso, não. Bora lá continuar. Tentar escapar de Los Angeles. Ah, eu tenho que achar o Michael, não é verdade. Cadê o Mikey? Ah, é o Curtis, o cara que a gente salvou. Hum, estou vindo aqui, certo? Será que ele está lá fora? É, não é verdade. Não é verdade. Se o Michael tem algum tipo de segredo, ele não pode compartilhar com ele. Não quero ouvir o nome dele novamente. É, não quero ouvir o nome dele. Não é verdade. É, não é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. O que você dizia? É verdade. Seja cuidado Trailer do Aguro de Matar Veja Deve estar aqui Michael Essa mulher está sempre revoltada. O que você esperava? Ele estava apoiando a Lili, a Nise, a Jew e a Sam, e de repente, ele está escrito. Focando. Onde está ele agora? Ficou de mim! Algo, não sei. Para conseguir ela se ver novamente. Você quer dizer que ele está adicionado a ser uma porta para a Emma de vez que aquele espelho derrubou um peixe? Ei! Você não tem que falar sobre ela, ok? Você não sabe nada sobre a Emma. Ok, ok. Ei, Jesus. Por que Deus, eu tenho que encontrar ele. Por que você quer? Aparentemente, nós precisamos dele. É, nós precisamos. Nós precisamos de todo mundo. Hum, eu não me lembro se ele... Ele levou seu pedaço para o lugar nas ruas. Então, isso é eu indo para as ruas. Deus move em algum... Um jeito muito misterioso, às vezes. Oh, ele está rompendo a minha melda. Ele realmente é. Ok, bem... Que mulher chata, mano. Ah, siga o Michael até Beverly Hills. Que não tem saída. Onde é o rolê? Ah, Silene Bush. Ok. 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 E aí 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 Eu preciso olhar meu vigor E aí Essa vigor demora muito, cara, pra voltar O que foi isso? Mas eu já tô morto, então Faz alguma coisa aqui? Acho que não Desde quando eu tenho esse cartão de acesso? Vamos lá, Beverly Hills E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mala Resistente Glorious Liga Tem algo aqui Não Ah, logo ali Olá Frágil 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 Ele voou, impressão minha E aí 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 Mano Bem, ele não está morrendo aqui, pelo menos. Talvez ele irá para o lugar de Jessie. Eu preciso a sua direção. Oh, hey, Michael. Isso é Roxane Kwan. Se ela está estudando, você diz que ela vai voltar aqui por 8? Eu não quero que ela tenha perdido a festa. Provavelmente melhor que você não venha, depois, você sabe. Ok, tchau. Ok, Jessie Kwan. Talvez você conheça o que Michael está. E aí 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 Ok, as moscas meio que tiram o seu vigor. Você Você escorregou e caiu, mano? Quem nunca? E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é legal isso. Eu acho que eles estão chegando. 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 Ok. Preciso da chave desse negócio para pegar uma espada boa, pelo jeito. Em casa? Não? Eu acho que eles estão chegando. 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 Ah, tem outro? Ah, tem outra. Ele quebrou os dois nessa festa? Foi bem louco essa festa, hein? Caramba. Ai, senhor. Eu faço que o cara de calcinha tente deixar você entrar. Não deixei nada aqui, não, né? Não é. Dá pra usar a bancada. Ah, genius. Ei, você está recebendo a pizza? Ou você está lutando zombeis no jardim? Você está recebendo pizza para os zombeis. Ah, certo. Você está recebendo pizza? Não é pizza. Desculpe, cara. Uma grande festa de evacuación, sabe? Oh, porra! Nós temos que ir para a evacuação. Roxi? Roxi? Ei! Ei! Vamos, garota. Não há tempo para dormir. Nós temos que evacuar. Ei, Jazzy, peixou sua fã. Vamos lá. Evac foi anos atrás. Vamos lá. 府. Roda. alm sertão. Roda milha docegue? Ancient lives? spite. Ei, pelo menos temos paciência por alguns meses. Você tem você tanto comida na mão? Sa tijd? Desculpe, você é um coisa ruim à cobrar. O que você quer com esse tipo? Eles não se juntam. Você não se chama a principal cantora de Deus e Whiskia Hasbein. Certo. O termo correto... é Wazbein. Baked Bein. Fianna, se você mantém. Ok, ok. Desi pode saber. Oh, ela não está aqui. Eu não tenho aquela sensação de desigualdade. Outra notação. Mãe, se você tem sexo às três da manhã, por favor, você pode refletir do grito e grito tão grande? Isso foi você. Dizem que ela foi por cima para ajudar uma amiga. Você deixou ela prontar em casa? Ei, ela é inteligente. Ela está na escola médica. Legal. É verdade. Toda vez que eu volto, ela está lá. Eu vou encontrar ela. Ah, legal. Parece que nós vamos ter o lugar para nós mesmos. Não. Eu preciso pegar minha cabeça. Ei, vamos, ela vai estar bem. Eles vão encontrar ela. Vamos, vamos, planejamos e tal. Sim, joga para nós mesmos. Pings. Então, era o seu plano grande? Vamos ver essa nota, então. Não é que eu acho que você pode deixar algum detalhe importantes... Claro. Claro. É legal. Está no pão lá. É legal. 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 Ele está no pão. É legal. Águas, enfim. O que que aconteceu agora? Eu tenho o que fazer aqui. Aí. Então. Será que vale a pena? Acho que eu vou por. Galão de água. Galão. O que eu peguei? Espada sussurrante. Ok. Vou lá. Nossa. Recupera muito a vida isso. Não tinha percebido. Vou lá. Ok. 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 Eles sempre saem casualmente do bueiro, cara. É incrível. Ok. 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 Pauza foi essa. 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 Jurava. Pauza foi essa. Pauza foi essa. Eita. Pauza foi essa. 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 Pauza foi. Pauza foi essa. 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 Não sei. Pauza foi essa. Pauza foi essa. Pauza foi essa. Pauza foi essa. Esqueci da vida. Oh? Por que tem tantos. Pauza foi essa. 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 Ela disse que tinha. Pauza foi essa. 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 Muita coisa explosiva. Pauza foi essa. 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 Pauza foi? Pauza foi essa. 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 Caixa térmica com caixa térmica. Pauza foi essa. 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 Pauza foi? Pauza foi essa. 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 e... Pauza foi essa. 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 E como a gente sabe que é a pegada. Pauza foi essa. 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 Parece um zumbi. Eu vou pular. Merda. Michael. Sim, você mantém eles, Mikey. E eu. Mas eu posso lidar com isso. Massacre. Os zumbis próximos. Ah, olá. Vamos... Ahaca. Ihn... Oh O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Michael veio aqui, mas parece que ele trouxe um amigo com ele. Como você sabe que o Michael está aqui dentro? O que é isso? O que é isso? Eu peço o avanço de seus novos amigos. O que é isso? 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 O que não é isso? O que é isso? Ele vai pra normal a kehidão. O que é isso ? O que é isso ? O que é isso? Ele ainda está na orelha do Michael, então eu vou seguir o goop. Ah, o dano está abaixando, né? Isso daqui. Follow the goop. Goop. E é claro que é um lugar que eu preciso pular e não tem volta. Pirotecnia e chuva. Efeito de veneno. Eu amo o que você... Michael! Michael! Deus, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu vim para... Eu... Eu estou em problemas. Veja fora! Não vai! Eu estou... Não... 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 Tive o... Vim para... Tchau, 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 sot! O que é isso? 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 Ok, nenhum deles tinha zumbi no banheiro Não deve ter fast travel né, provavelmente eu vou ter que ir lá correndo Eu vou ter que ir lá Sam, eu estou de volta em Beverly Hills. Onde estão essas armas? Me e Rani are headed to 12 Arthill Ridge, meet you there. Looks like this Phil's gonna solve our little problem, if he's still around. Um... 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 O que é isso? Zumbicídios justificável Localiza a chave do filme Ok Preciso de romper O que é isso? 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 Um... Não parece bom jogar essa coisa, mas enfim O Fernando tá bom Phil, você está lá? Dê-me um abraço se você me ouve Dê-me Dê-me um abraço Imune? Dê-me um abraço 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 Flo, left, right, or give it a spin and take my chances Sim, você deveria ir. Eu acho que eu preciso de um lock-dá-la mesmo. Tchau, tchau. Maybe if I just start turning valves, what's the worst that could happen, huh? Looks like I need the pressure to match the numbers. Well, that wasn't so hard. I need the pressure to match the numbers. Danny, bite healer, skull smasher, valves, thingamajig fixer. . 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 Era só girar um de cada vez, eu achei que ia ser um pouco mais complexo. . . . Heya, Phil. Be taking that key now. Thank you. . 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 O que é isso? 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 Que o que é isso? Tem uma piscina? Tem uma piscina? Eu não tinha onde subir aqui, mas... Eu não gostei do tanto de voz dele. Ok, tchau. Eu entrei aqui por um buraco na parede, certo? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Por que não tá funcionando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ela era um boss, por isso que tá tão difícil. O que eu acabei de pegar? 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 Eu acabei de pegar? O que 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 eu acabei de pegar? Não sei se eu vou usar arma. Eu quero muito... ir na casa pra falar com o comerciante lá. Mas vou ter que ir lá andando? Putz, saco, hein? Não. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não faz sentido nenhum essa garagem Ah, aqui é o lugar que estava reformando, certo? Mas parece que tem uma piscina lá embaixo Não há uma piscina Não parece ter nada Mas tem uma piscina aqui Não 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 tem uma piscina aqui Eita Nossa, tinha um monte Chutando o cachorro morto, derruba um zumbi para receber um impulso moderado de dano Para longo alcance Disparo rápido, acerte um zumbi com um item remessável para ocasionar um impulso de recarga Eles perdem, a gente ganha Desmembre um zumbi para ganhar um impulso de velocidade de ataque Ok Ok Eu não lembro se eu vi a piscina daqui Era que o nível era alto, não era? Eu morri várias vezes aqui Será que o nível é alto ainda? Aí eu não achei como chegar em cima também Hum Mãe 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 Você sabe, você é assim, você é bom com isso, você é bom com apocalipses, isso. Não, 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 você está fazendo me blusho. Mas eu, eu não, eu não, Roxy e eu, a ficar em problemas é como um trabalho completo, mano. Eu nunca fui muito bom em uma coisa, e eu não faço mais nada. Deus e Whisky é ainda algo que você é orgulhoso. Você era o sábado dos meus anos de adolescência. Nossa, e exatamente, tipo, o que nós fizemos recentemente? Eu tenho que encontrar essa espécie de novo, mano, se tornar em contato com os Deus, em vez de apenas o Whisky. Oh, Farouk! Gostei. Farouk é nosso produtor, ele vive na próxima casa, totalmente obsesivo sobre discografias. Ele colabora todos os mestres e trilogos que você poderia imaginar, incluindo os nossos. Algumas dessas têm uma verdadeira promissão. Eu me pergunto se, talvez, eu vou ensinar eles? Ei, eu vou voltar, mano. Diga a Roxy não se preocupar. Vão voltar? Você não está pensando em ir lá para um mestres de mestres. Eu sei que você não está. Eu não estou? Você não está bom em apocalipses. Apocalipsing, lembra? Eu vou pegar suas cartas. Mas uma coisa, ser responsável por um novo álbum G&W vai significar que o que eu vou fazer. Oh, cara. Se Farouk não está em casa, peda-se seu pai, Dave, para mostrar para você. Diga-se que eu te enviaste. Se o que os dois ainda estão lá e vivo, é claro. Você é comerciante? Aê, obrigado. 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 Tchau. Oh, yes. 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 Já foram mais três horas. Ai, ai. Ok. Acho que eu vou dar um tempo de novo. Se vocês comem alguma coisa... Senão não funciona, né? Ah, nível 12? Dá pra ver quanto... Ah, deve ter nas estatísticas, né? Quanto por cento já foi? Não? Ah, pelo jeito não. Seção. E sonhos. Hum... Bom... Eu não descobri muito bem como salva também. Acho que nem tem como salvar, né? Ele salva sozinho? Vamos pro menu principal. 19%. Já foi aí... Um quinto... Da história. Ah, mas até que tá dando bastante, né? Porque eu joguei o quê? Já umas... Oito horas, talvez? Ah, não sei. Bom, esse aí acho que eu... Ah, na verdade eu não sei se eu volto hoje não. Porque eu já meio que tô cansado já. Hum... Ah, amanhã é um sábado. Aí amanhã acho que eu jogo mais umas oito horas aí.